Fala meus filhos, aqui quem fala é o Leon pra mais um vídeo pessoal e nesse vídeo é o seguinte A gente tá indo em mais uma aventura muito irada pra tá fazendo mais um bug E pessoal, dessa vez é um bug onde a gente não vai tá precisando de nada Sem usar bugs, só vai precisar basicamente de alguns bugs pessoal Mas antes aqui de eu começar a explicar pra vocês como é que funciona esse bug Eu vou tá pedindo pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E já que a gente já tá falando isso, vamos iniciar agora o desafio felino Então vamos cantar agora até o número 5 Então vai, vamos nessa 1, 2, 3, 4 e 5 Quem conseguiu cumprir o desafio felino e quer ganhar o coração felino né pessoal Porque somente inscrito felino de verdade cumpre o desafio Então vai tá ganhando um super coração felino se comentar a palavra, vamos ver Bug Então pessoal, façam isso pra tá ganhando o super coração felino E também assista os vídeos, aliás assista o vídeo inteiro Pra não tá perdendo nada que vocês podem estar fazendo pra tá funcionando esse bug né pessoal E pessoal, eu também tô aqui com a inscrita, a Yara Um salve pra você Yara, muito obrigado por esse carinho E pessoal, se vocês quiserem jogar comigo é muito fácil É só vocês me adicionarem no mundo do Roblox Que é Leon com 4 N's igual aqui a minha amiguinha a Yara Então pessoal, é o seguinte O bug de hoje vocês só vão tá precisando basicamente de um pet E está indo no lugar de poções É assim que você vai tá conseguindo fazer com que o seu pet voe pessoal E eu tenho uma pequena teoria E será que é possível a gente atravessar coisas com o nosso pet Com esse novo bug que não precisa de poções basicamente Nenhuma poção de voar pra tá voando Não sei, mas a gente vai testar tudo isso no vídeo de hoje Mas antes pessoal, é o seguinte Eu vou tá explicando agora a minha teoria sobre isso pessoal E é bem assim pessoal Eu tenho as minhas dúvidas E é o seguinte Não sei se vocês sabem pessoal O jogo do Adopt Me é um jogo onde tem diversos Basicamente alguns bugs Que dá certas vantagens pra gente pessoal E é basicamente isso né pessoal E é o seguinte Esse bug aqui é muito irado pelo simples motivo pessoal Você não vai tá gastando nenhum Robux pra tá conseguindo fazer o seu pet voar Basicamente isso pessoal Você só vai tá precisando de uma poção de montar Porque pessoal, vamos dizer Ó, vamos ver aqui ó Na loja O seguinte Olha aqui, olha aqui Cadê aqui? Deixa eu ver Quanto que custa a poção de voar Olha, isso tá lá em cima Tá lá em cima Aqui ó Ó, a poção de voar custa 295 Robux Já de montar 150 pessoal Então pessoal, você pode tá investindo Robux em uma poção de montar Pra tá conseguindo fazer o seu pet voar Utilizando somente alguns bugs E junto com o seu pet consegue montar pessoal Então é muito irado Mas pessoal, se vocês não tem nenhum Robux no seu jogo É muito simples Vocês só tem que basicamente participar do meu sorteio de 10 mil Robux Aqui no mundo do Adopt Me barra Roblox E tudo mais E é o seguinte pessoal Pra vocês estarem participando é muito simples É só vocês me seguirem no Instagram Que é Underline O Biel Com dois is E underline Igual está aparecendo na tela Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra não tá perdendo Nenhuma aventura do seu amigão Leon O Leão Isso mesmo pessoal É só vocês fazerem isso Que vocês já vão tá conseguindo participar Desse incrível sorteio E esse sorteio pessoal vai tá saindo Quando chegar a exatos mil seguidores no Instagram Falta basicamente muito pouco Menos de 200 seguidores pra gente tá chegando a essa marca E esse sorteio está saindo Mas relaxe pessoal Que quem não conseguir ganhar esse sorteio Eu vou tá fazendo um outro sorteio Assim que esse acabar Com mais oportunidades de pessoas estarem participando Né pessoal Eu também tô fazendo um sorteio de 10 poções de voar E 10 poções de montar Basicamente muito grátis Tá pra todo mundo Pessoal vai ter exatos 20 ganhadores desse sorteio Então qualquer pessoa vai poder tá participando E quem não tem Instagram Pode ficar tranquilo Muito tranquilo demais Porque pessoal Esse sorteio não vai precisar de Instagram Nem nada É só vocês se inscreverem no canal Do meu canal E no canal do meu amigão Zeque pessoal E é o seguinte Esse sorteio só vai tá saindo Quando eu chegar a 45 mil inscritos Que não falta muito E também O meu amigão Zeque chegar Aos 10 mil inscritos E aí vai tá saindo esse sorteio Onde 20 pessoas vão ganhar Ou uma poção de montar Outra De voar Pessoal É o seguinte Eu queria falar uma coisa pra vocês Ontem Não saiu nenhum vídeo no canal Porque eu tive alguns probleminhas Mas relaxa que não vai tá faltando nenhum vídeo pra vocês Vai ter dois vídeos por dia Igual tá tendo sempre Um ao meio dia E outro às 18 horas Então podem ficar tranquilos E vem nesse horário Que vai tá tendo esses dois vídeos Super irados pra vocês E prontinho pessoal Chegando aqui No meu incrível conversível pequeno A gente tem que chegar Exatamente aqui Pessoal Ó Eu tô muito perto do meu personagem Vou dar pelo menos uma afastadinha Cadê aqui Deixa eu voltar aqui Pra vocês conseguirem ver É que tem O incrível Castelo Cadê aqui Vamos ver Ali em cima Tem um castelo Onde tem poções E o bug Pessoal É lá Então Eu vou sair aqui Do meu conversível Vou pegar aqui O incrível Cake Cadê o Cake Pronto Aqui está o Cake Como eu tenho o Cake Que é um pet que voa Eu vou tá conseguindo Ir lá em cima Bem facilmente Já vocês tem que utilizar Essa barca aqui Pra tá conseguindo Ir lá Né pessoal Olha aqui ó Vocês vão falar Porque você tem que ir Com um balão Lá em cima Pro castelo Pessoal E é o seguinte E custa só alguns Poucos bucks Mas Não é nada demais A gente fica aqui Espera ter gente A gente sobe lá em cima E tudo mais Pessoal Mas como eu tenho aqui Um pet de voar Eu consigo ir lá em cima Sem tá gastando Nada Pessoal Tipo nada 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 Mesmo E olha aqui Vamos ver aqui Chegando aqui No castelo A gente entra aqui Na parte das poções E é bem aí pessoal Onde a gente vai fazer esse bug É na ilha normal Do Adopt Pessoal Olha aqui ó Essa aqui é a poção do cabeção Essa aqui é a poção de hiper velocidade Essa daqui é a poção de antigravidade Essa daqui é a poção de crescimento E essa daqui É a poção de levitação Pessoal Então pessoal Essa poção de levitação Custa exatos 995 bucks Pra gente tá fazendo Eu vou comprar ela aqui Pra gente tá utilizando Porque ela é extremamente necessária Pra gente tá fazendo Esse bug Olha aqui Pronto Já bebi Olha Basicamente eu saio do cake E olha isso aqui Cadê? Aqui ó A gente tá Cadê? Deixa eu ver Ó A gente tá levitando Pessoal Levitando A gente tá basicamente voando E pessoal O bug Como eu falei pra vocês Funciona Por causa que a gente utiliza Basicamente um pet Montável Pessoal E olha isso aqui Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui O meu pet montável Que eu tenho Cadê aqui? É o Apollo Cadê aqui o Apollo? Pronto Já peguei aqui o Apollo Pra vocês Ele é um pet Ele é um pet montável Então Eu vou tá testando lá embaixo Isso que eu acho mais da hora Então Vou sair aqui Da Do negocinho E vou cair lá embaixo Ativo Eita 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 Isso aqui pessoal Caraca Pronto Eita Eu acabei bugando aqui Pronto Eita 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 Eu vou pegar agora E vou montar aqui no Apollo Cadê aqui? Cadê aqui o Apollo? Cadê aqui? Pronto Pessoal A gente tá montando no Apollo E tá com a poção de levitação Olha o que vai acontecer Pronto pessoal A gente já tem Um pet voador E grátis pessoal A gente consegue voar Com um pet montável Olha Que irado Isso pessoal Muito top Mas muito top mesmo Isso aqui Você só tem que gastar Alguns bugs Pra tá conseguindo Utilizar Um pet montável E Voador Ao mesmo tempo Olha isso aqui pessoal Você utiliza basicamente Quase um K de bugs Mas é uma Uma coisa que você pode Tá utilizando Até Você sair do jogo E é isso meus felinos Muito obrigado por assistir E agora A palavra mágica É o seguinte Comenta aí a palavra Presente Pra tá recebendo Super coração felino E pessoal É óbvio Que eu amo muito vocês E não vai tá acontecendo De novo De Eu estar Ficando um dia Assim postar vídeo Porque tem vídeo Porque tem vídeo todo dia E dois vídeos por dia Aqui no canal Então Não percam nenhum Porque escrito felino De verdade Faz isso E você Que ainda não é um felino E tem vontade De se tornar um felino Por favor Se inscreva no canal Ativa o sino de notificações E deixe seu like No vídeo Pra tá Virando felino De verdade Mas é isso meus felinos Muito obrigado Por assistir o vídeo Participei dos sorteios E testem esse bug aí Com vocês Mas é isso felinos Um abração Do seu amigão Leon o Leão Tchau E aí felino Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar